Etamask Hard Fork. Olá pessoal, então hoje de manhã houve aqui uma atualização na Hard Fork, portanto na rede da Binance e temos aqui de fazer algumas mudanças. Como podem ver, estive aqui a tentar e pronto, falhou todas elas. Então o que é que temos de fazer? Aqui em cima temos de clicar nos três pontinhos, estão a ver, aqui, depois definições e vamos aqui a redes, ok? Redes, vamos depois aqui embaixo a Binance Smart Chain, aqui está, BNB Chain ou como vocês estiverem aí, pode ser esta aqui. Vamos clicar nela. Isto é muito importante pessoal, eu deixei isto também dentro do grupo, quem não está nos grupos, às vezes perde informações importantes. Como podem ver pessoal, estão sofrendo com algum problema de JSON, RPC, o que isso significa? Hoje pela manhã tive um Hard Fork da rede BSC e o RPC ficou com inconsistência. Então é um erro geral. Então vamos fazer tudo isto que eu deixei aqui, ok? Temos aqui este link que é para copiar e vamos então colar aqui. Fica tudo igual e então aqui o URL RPC é que vamos mudar, ok? Colocar este aqui, ok? Colocamos guardar, ok? Agora vamos lá tentar fazer uma transferência. Enviar, vou enviar aqui dólares para dentro da minha tange wallet, uma carteira física que custa aí menos de 50 dólares. Máximo, próximo. Confirmar. E agora sim, vai funcionar. Vai funcionar pessoal. Portanto é só mudar o RPC e já funciona. Portanto vamos atrás. Ainda está aqui os dólares, está ainda a sair da carteira. Está pendente. Pessoal, mais uma vez, vocês podem entrar aqui nos grupos, então do Criptomaniac, da Infinity Box, Infinity System e eu deixei tudo isto aqui. Então vamos aqui, estão a ver as redes. Adicione e edite as redes. Depois, vamos aqui à rede BNB Smart Chain. Seguidamente, estão a ver aqui, o URL da RPC, vamos colocar BSCRPC.com. E o resto fica igual, estão a ver, não se muda nada. Basta fazer estas mudanças que irá voltar a funcionar tudo normalmente, como antes. Portanto, vamos fechar isto aqui. Vamos lá ver se não funcionar. E já funcionou. Portanto, já não tenho então. Confirmada. Se vocês gostaram do vídeo, então deixem um like e muita atenção à vossa segurança nas Criptomoedas. Lembrem-se sempre, não custa, custa menos de 50 dólares, mas vocês vão estar, então, em mais segurança no mundo das Criptomoedas. Primeiro a nossa segurança, depois vocês ganham dinheiro. Portanto, a Tange Mollet foi feita. É feita na Suíça. Clicamos aqui em comprar já. E ao clicar no link da descrição, vocês têm 10% de desconto. Se vocês adquirirem os dois cartões, ok? Vocês só podem ter dois. Dois porquê? Porque um é para guardar para vocês, se perderem um, têm o outro. E dessa forma, vocês, então, podem pagar aqui com o PayPal ou com o cartão de crédito ou Visa, Mastercard, etc. Clicamos em order. Não se esqueçam que o link na descrição, vocês conseguem 10% de desconto com o código Criptomaníaco. Ok? Vou deixar toda essa informação para que vocês possam, então, comprar. Então, estão a ver? Aparece aqui o código Criptomaníaco. Ok? Aqui está. Colocam aqui os vossos dados e vocês, então, enviam, recebem mais ou menos em 10 dias na vossa casa. Um grande abraço. Não se esqueçam de deixar o like e vejo no próximo vídeo. Fui!